Música É, na moral, é 11 anos, 12 anos de resistência É, mesmo Música 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 Letra de cara Irônica, essa final aqui Porque eu e o AJ venho substituir E túlpica faltaram, mas não teve gol Entrando no segundo tempo da assistência que eu faço gol Finalizo, hoje posso ganhar a leste E se você ganhar vai ser com uma rima que preste Mas se é muito mesmo, porque você não entendeu Você mesmo disse, sua vontade não tem mais dinheiro que eu Mas você não tem capacidade Isso daí quem fala é Deus, não tem nada a ver com vontade Você precisa da minha assistência pra você fazer um golzinho Crack de verdade resolve tudo sozinho Você já tá ligado, é só se sentir o peso da camisa E não se sentir o peso da brisa Moleque, agora você pegou essa visão Te colocaram de substituto, me chamaram pela salvação Te chamaram pela salvação, hoje eu saúno, eu sou devido Até porque eu quero fazer isso aqui pelo coletivo Eu não jogo sozinho, porque eu não fiz feio Porque se eu cruzar, quem tá desceio, eu escanteio Mas eu não pensei no quê? E cruzar se eu tiver no meio de campo, é só eu correr e driblar É igual uma guerra, você tá de brincadeira Eu mato o atirador com meus amigos na trincheira A onda da trincheira no caminho Mas você falou que você ia ganhar essa guerra Aqui sozinho, eu não entendi você, não é verdadeiro Se você ataca, você não depende Se é o Neymar ou seu goleiro Eu não sou o Neymar, nem sou o goleiro Eu tô um treinador que assistiu o jogo inteiro E fica ali de fora do time, eu que mando Então se me obedece pra ter seu lugar no campo Meu lugar no campo, eu lembro na memória um lugar no hipocampo Mas eu sou um jogador que correu Seu treinador, o seu trabalho depende do meu Não, o seu que depende do meu Um jogador correndo sozinho, ninguém percebeu Pergunta lá pra seleção se ela não tinha que ter o Tite Pergunta pro carol se minha pante não acaba com seu palpite Barulho pra matéria Brabíssimo, na ordem de quem começou, meu parceiro Vamos que vamos Barulho, quem gostou das irmãs de Cairos Diferentemente, quem achou que as rimas do AJ foi superior Não faça muito barulho Vamos lá, gira de 3, 2, 1 1 a 0, caió Mas nada está perdido, porque tudo que vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Não, não, não Não, não Se não perdeu nada pro resto, então não tem por que ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer pra matar Porque é sempre mais escuro perto do amanhecer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Pou! 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 Vai gerir cara Vai gerir cara Fa chega a escara Fa chega a escara Pou! 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 Rá! Aí, dá a hora A mira... Escaral I base 3, 2, 1 I va! Você falou que seu filho é seu nema não Eu não concordo igual ele, eu não vou jogar Eu prefiro seu Ronaldo do que um jogador otário Que fuma, bebe no campo quando vai pro vestiário E é sempre um jogador raiz Melhor, eu sou Adriano, que eu prefiro meu país Que você pode ver eu fazendo bola na tela Mas vai viver confundindo a minha quebrada na favela Eu vou assim, igual o Adriano A favela nunca vai sair de mim Mesmo se puxar eu vou assim É só pra você ver que você não vai ganhar de mim E pode até zoar, pode até falar Você não é o Neymar, você quer entrelar É um completo otário, arquiteto otário Jogando ele sozinho, é o Goberto Romário Goberto Romário, ele não joga um sozinho Sozinho é você no jogo, correndo atrás com o bumbinho Você já sabe, qual que é meu camarada? Hoje se tomou porrada, a linha é rola e porrada Oxi, quem que é o de porrada? Eu não tô entendendo, acho que sua língua tá travada Ele não entendeu quem tá, ele foi correr E acaba tropeçando em si mesmo É, acontece quando você tá no campo São coisas do jogador, esse é meu trampo Eu caí, levantei, só que eu fiz a falta E a bola na curva é alta Ah, ele quer falar que fez a falta Vai perder por quem veio lá do ponte alta Você fez a falta e eu tô comprando Pra cobrar MC, eu sou Julinho Fernão Pucano Pra me cobrar, não devo nada pra você pra eu te pagar Eu não te devo nada, vim cobrar, você não vai Você vai cobrar alguém lá na casa do caralho Lá na casa do caralho, e essa é a voz Eu vim cobrar uma J aqui na casa do caralho A bola na casa do caralho é uma voz E se eu falar de mim, sempre tô falando de nós Família, barulho pra matar não Toda a minha idade de século, eu vou pedir a votação Com certeza, com certeza Barulho que encostou nas cimas do meu mano A jota Computado, diferentemente, Cairos Vamos nos jurados Brabos, em 3, 2, 1 Cairos é o grande campeão Rádio, 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 Rádio